A juventude brasileira está aqui em Nova Iorque para participar do Ecosoc e o Feforum. E o tema desse ano é a recuperação pós-Covid-19, entendendo que a juventude foi desproporcionalmente impactada ao redor do mundo. E na pauta do dia a gente tem acesso à água, à energia, à ação climática e também a empregos sustentáveis. Nosso desafio aqui, enquanto o Brasil, é garantir que a perspectiva de quem vive em cidades, comunidades, favelas e periferias tenha sua voz representada aqui no sistema ONU. É um trabalho de traduzir uma agenda global tão distante para os desafios locais, porque isso sim é o caminho para a gente conseguir concretizar até 2030 os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nosso desafio é garantir que as Nações Unidas consigam se tornar cada vez mais eficientes e eficaz em criar diálogos intergeracionais e interculturais, também conseguindo promover debates e políticas concretas, resilientes e sustentáveis para paz, sustentabilidade e desenvolvimento. E a juventude brasileira está aqui com pessoas do país todo garantindo que a nossa perspectiva e as nossas urgências sejam pautadas também no cenário global.